Descobrimos que a empresária Maíra Feitosa também é uma gourmet e propomos que ela preparasse um prato para o nosso programa. Ela topou de cara o desafio e quem foi conferir de perto toda essa habilidade foi nosso chefe Fábio Cunha. Tô louca pra ver como foi essa experiência. Vamos ver agora? Casa Master Gourmet Olá meus queridos, bom dia! Olá Dani, minha querida, bom dia! Está começando mais um Casa Master Gourmet nessa linda manhã de sábado e lógico que eu não ia deixar de conferir a matéria aqui na loja Bom Tempo, com essa cozinha maravilhosa e provar da delícia que Maíra Feitosa falou que ia fazer e eu lógico não ia perder. Maíra, minha querida, bom dia! Tudo bom, Fábio? Tudo bom, então olha só, fiquei sabendo que o pessoal ia gravar aqui na tua cozinha, incrível! Falei assim, não, eu tenho que ir lá e aí você me receber aqui com essa delícia que você vai fazer e qual que é a nossa receitinha de hoje? Olha, hoje a gente vai fazer a batata gratinada com molho de camarão. Meu Deus, acho que você andou pesquisando que eu sou fascinado por frutos do mar. Ah, que bom! Ainda mais com a batata, molho branco, né? Essa mistura, essa alquimia de sabores. E agora eu sei que o pessoal aí de casa que acompanha o Casa Master todo sábado já está todo mundo com o caderninho do Casa Master na mão. Maíra, fala para o pessoal de casa o que vai utilizar para a gente fazer essa receita. Tá, vamos lá. A gente vai utilizar a batata, tá? Vamos utilizar manteiga, farinha, leite para fazer o molho branco. Os camarões, né? Para selar com alho, creme de leite, queijo mussarela. Um toquezinho de pimenta do reino, a moscada. Aquelas especiarias que dão todo sabor, que fazem toda a diferença, né? E aí eu acho que o pessoal em casa já está com tudo anotadinho. E lembrando que essa receitinha aqui da nossa gourmet, Maíra, vai estar lá no nosso site. Toda discriminada para você não errar na mão, né? Isso aí. Então vamos lá, Maíra. A casa, a cozinha é sua. Vamos lá. Bom, eu já estou aqui com as batatas, né? Para cozinhar. E enquanto elas cozinham, a gente vai... Também tem o molho branco. O molho branco eu já fiz, né? Então assim... É o tradicional, o bechamel. É, o molho branco base, né? Aquele que leva manteiga, farinha de trigo, leite. Aí vem sal, pimenta do reino, noz moscada para dar um gosto especial. E depois a gente vai selar os camarões e agregar no molho. E vamos montar ela nos refratários pequenininhos. Então vamos lá. Bora. Aqui juntinho do fogão, nesse calor humano. E a representatividade também que a cozinha tem nas relações, né? Em torno do fogão, em torno da mesa. É, ela vai unindo aí, né? As famílias. Agregando. E me fala, Maíra, como que foi? Como que você despertou essa paixão pela gastronomia? Porque você, inclusive, foi buscar aí fazer cursos, né? É. Se especializar. Não para ser uma profissional da gastronomia, mas por hobby, né? Para me divertir, na verdade. Para se divertir. Quando a gente já começou a planejar, né? A construção dessa loja nova, então eu já sabia que estava no projeto uma cozinha gourmet. Então eu disse, não, quando estiver tudo pronto, eu já vou querer saber alguma coisa para convidar os amigos, clientes, arquitetos, que é justamente esse o uso dessa cozinha, né? Então eu fui. Fiz seis meses ainda de curso, né? Claro que não aprendi tudo, mas o básico a gente já está aprendendo. Eu sempre falo no Casa Master, quando a gente vai gravar o gourmet, né? Da importância de estar com a frigideira bem quente. Usar o azeite e aí fazer por etapas, né? Isso. Você também faz, acho que faz dessa forma, né? É. O camarão aí, não perder o líquido. Aquela suculência. A suculência, exatamente, a textura. Pronto, eu coloquei aqui um pouquinho de azeite. O alho, né? Que eu já tenho aqui triturado. E o camarão, você já temperou ele? Você tempera na hora? Como é que é? É, o camarão está aqui. É o filé do camarão, no caso, né? Eu botei descasso em casca. Sal, pimenta do reino também, para temperar. Tá? Então, deixa ela dar uma aquecida melhor aqui. Ah, e também tem aquela técnica de selar, né? Você conhece mais que eu. Que a gente não pode colocar o camarão todos de uma vez só. A água, então eu vou colocar eles aqui passo a passo. Porque é uma proteína, né? Aí você, é que nem as pessoas, às vezes, em casa, vai fazer um bife. Aí chega, pega a panela, coloca todos eles de uma vez só, acaba juntando água, cozinha, né? E se o fogo estiver bem quente, por um a um, ele vai grelhar, vai ficar muito mais saboroso. E é incrível o aroma do alho numa cozinha, não é? É. Me fala uma coisa, Maíra, você cozinha todo dia ou só quando recebe os amigos? Eu só gosto de cozinhar, como eu lhe disse, para me divertir. Então, é a final de semana, né? Em casa, ou aqui na loja mesmo, que é maior, que minha família é grande. Então, vamos só a família, aí dá 15 pessoas. Olha só, a importância de se colocar, né? O camarão bem disposto na frigideira, para que ele sele. E aí também, a famosa tecnicazinha de fazer o camarão no alho, né? Que já vai dar um sabor todo especial. Vou selar ele bem rápido, né? Tá bem esculento. Ficou laranjinha, a gente já pode tirar, né? Uhum. Até porque aí todo o suco dele... Conserva, né? Conservar, né? As cores desse camarão, caiu um ali. Depois eu pego ele e vou comer já que caiu. É. Maíra, e o tempo de preparo dessa receita? É fácil, é rápido, ou é aquela receita mais elaborada? Olha, aqui, ela, uma hora, mais ou menos, né? Quem tem mais habilidade, acho que consegue com uns 45 minutos. Mas uma hora é um tempo, né? Bom, acho que assim, chegou em casa, vai querer fazer um jantazinho rápido, né? Uma hora é um tempo bom de... Bacana, não suja muita louça. É, não suja tanto. Fácil. E nessa cozinha aqui, olha, você utilizou ali, na hora que você estava me falando, já descascou a batata, já colocou na pia, triturou tudo. Triturou tudo, né? Olha só, sem sujeira, né? Sem lixo orgânico. Pronto, o molho branco já está no ponto aqui. E essa receitinha, pessoal, de molho branco, inclusive, é um molho base. Desse molho branco você pode fazer aí vários outros molhos, só acrescentando aí alguns outros ingredientes. Você vai ter um molho maravilhoso para você fazer acompanhado de uma carne, para fazer com uma massa, com peixe, não é mesmo? É, verdade. Então, ela vai dar a receitinha dela lá, no nosso site, e aí você usa da sua criatividade. E a batata? Pronto, a batata já está cozinhada aqui. Agora vamos só finalizar o molho, né, de camarão, para a gente montar. E eu já estou com água na boca, porque o aroma é incrível. A noz moscada, a pimentinha do reino, quando você tempera, o aroma que sobe, né? Aí fica aquela alquimia de sentidos, né? É, quando misturar, você vai sentir melhor. Vou dar uma aquecida aqui. Vou colocar o camarão. E é bacana também a textura do prato, né? Vai ficar um colorido do branco com esse laranjado do camarão. Aqui eu coloquei o camarão, agora vou colocar o creme de leite, tá? Que vai dar aí uma suavizada também, né? Pronto, agora é só deixar ferver um pouco, para a gente montar nas travessas. Olha só, você viu que no começo a Maíra somente selou o camarão com um pouquinho de alho. Explica para a gente agora o porquê dessa tecnicazinha aí. É, a gente só selou, né? Porque ela ainda vai cozinhar um pouquinho aqui no molho e depois ainda vai para o forno. Então, não precisa ressecar. Olha só, se em casa você for fazer e falar assim, não, meu camarão vai estar cru, o que pode acontecer? Ele pode ficar ressecado, aí não fica legal. Pronto, ele tá, né? Levantou fervura aqui. Enquanto isso, eu já coloquei o forno para dar uma aquecida, tá? Uns 10 minutinhos aí para... Temperatura? 180, 160? É, 200, 180. Bacana. Então, acho que aqui a gente já pode... Montar. Montar. Vamos montar? Vamos. Olha só, vou botar um pouquinho do molho embaixo, tá? No fundo aqui. Fazer logo os quatro. É como se fosse uma lasanhazinha, né? Que você vai montar em camadas, né? Ao invés da massa, a gente vai usar o camarão. E também, se a batata não cozinhar direito, se ela ficar um pouquinho dura, também não tem problema, que ela vai terminar de chegar... No forno. No forno, né? Com certeza. E aquele queijo mussarela ali, ralado, processado, vai... É só para finalizar ou ele vai também, entra nas camadinhas? Não, ele vai por cima, porque aí vai gratinar no forno. Tá, ó? Agora eu gosto de intercalar. Boto o molho aqui, boto mais uma de batata e depois mais uma de molho. Ah, e vale também falar que usar sempre o camarão fresco, né? Porque aquele camarão congelado do supermercado não vai dar essa textura aí. Olha aí a dica, olha aí a dica. Eu sei que o caderninho do Casa Master e do Gourmet tá na mão. E aí, ó. Nem que você congele na hora que for tirar, mas aqueles de congelado do supermercado. Eu sei porque eu já fiz, já errei, então não faço mais. Eu sempre falo no programa, e vamos frisar isso de novo, já que agora eu tô aqui, ó, com uma outra chefe aqui do meu lado, falando da importância de sempre trabalhar com produtos de boa qualidade, produtos frescos, né? Exatamente. É, bem bacana, slow food, valorizar os produtos da terra, valorizar, né? Toda essa nossa cultura gastronômica que a gente tem. E por quê? Temos que utilizar o que tá próximo aqui, porque o prazo de validade é muito maior, temos o frescor e aí o resultado final do prato é outro, né? Pronto, Fábio. Agora eu vou finalizar com o queijo, certo? Se não tiver mussarela, posso colocar, usar um parmesão também? Pode, claro. Ou até quem sabe, casar os dois aí, colocar a mussarela, que ela vai derreter mais e o parmesão que vai dar aquele saborzinho. Acho que se quiser intercalar uma de mussarela, né? Entre a batata aqui, também vai ficar muito bom. Tá vendo, pessoal? Usar da criatividade. E aí? Cobriu com queijo? Vai ao forno por quanto tempo? Ah, até o tempo dele gratinar, né? Acho que uns 10, 15 minutinhos, quando ficar aquela crostrazinha dourada, você já tira que vai estar maravilhoso. Meus queridos, ela já tá terminando aqui, nosso forno já tá aquecido, a gente vai pro intervalo bem rapidinho e já volta com essa receitinha deliciosa de Maíra. Então saia daí! Música